Paulinho, eu tô dando uma olhada aqui, se a gente analisar essa pauta da legalização da maconha, ela tem sido bastante tratada em alguns países. Ontem mesmo a gente citou aqui a Tailândia, no caso da castração química. E agora a Tailândia vai ser o primeiro país da Ásia a legalizar a maconha. Como é que você vê isso? Nos Estados Unidos talvez seja um maior laboratório a respeito desse assunto, Paulo. Você tem aqui na Flórida, onde eu vivo, a maconha, a cannabis, ela é ilegal pra uso recreacional ainda, mas na prática você já tem oficinas de cannabis, tem uma série de brechas ali, a flexibilização foi acontecendo de uma forma onde você consegue virtualmente comprar o que você quiser. A Zoe tem razão, a literatura científica hoje mostra que a cannabis tem muitos efeitos em depressão, principalmente depressão, depressão talvez seja o maior, o efeito mais catalogado de longo prazo do uso frequente de cannabis. Você tem em alguns casos o aumento da propensão, uma correlação, e não necessariamente de novo, diferença entre correlação e causalidade com esquizofrenia, com aumento do número de casos de esquizofrenia. E você tem, agora por outro lado, você também tem estudos do, e o Guga também tem razão nesse ponto, do uso terapêutico da maconha pra diversos problemas, inclusive pra pessoas que têm insônia crônica, que é um problema que afeta uma parte grande da população, entre você fazer o uso de cannabis de alguma forma e você tomar um desses medicamentos tarja preta, eu acho que é bem menos nocivo à saúde você utilizar a cannabis. Então eu acho que é uma discussão que dá pra ser feita de forma madura. Aqui é engraçado, porque a posição majoritária dos conservadores sempre foi contra essa flexibilização, liberação, ou quer que seja, da cannabis especificamente. Agora, nos últimos anos, os conservadores americanos têm flexibilizado, porque existe a noção de que você deve dar ao Estado o menos poder possível pra limitar o que você pode fazer individualmente. É uma visão muito cara aqui à direita americana. E o fato é que é difícil você encontrar medidas onde socialmente o uso da cannabis acaba sendo menos danoso, por exemplo, do que o uso do álcool. Ou do que o uso até do próprio cigarro tradicional. Ô Paulo, lá na Tailândia, os caras estão usando a cannabis pra tempero de comida. Olha que louco isso. É, tem... Aí é o seguinte, Paulo, é importante essa separação, porque é uma droga que é diferente e os efeitos sociais, em termos de agressividade, em termos de problemas sociais causados, é menor, você ainda precisa ver o efeito. Alguns estudos sugerem que a sociedade se torna menos produtiva. A zoeta completa, coberta de razão, é inequívoco o aumento do uso de cannabis após a sua legalização. É inequívoco. Existe uma sinalização pra sociedade de que aquilo passa a ser aceitável. E quando passa a ser aceitável, mais pessoas fazem o uso. E isso tem efeitos nocivos de longo prazo. Então, uma discussão que tem bastante nuance. O que não dá, e aí é por isso que o vídeo da Anitta é importante, é quando você... Porque a esquerda quer usar, de um modo geral, a maconha, não como legalização da maconha. É só a porta de entrada. Ela só introduz o assunto com a legalização da maconha. Eu sempre cito o exemplo de Nova York, que começou legalizando a maconha, e hoje Nova York tem centros de injeção supervisionada de heroína pagos com dinheiro do pagador de impostos. Então, começa com a legalização da maconha e termina com drogas. Agora, e aí, Guga, o uso de LSD, de fato, existem estudos, por exemplo, com LSD pra tratar vício, estresse pós-traumático, são doses muito moderadas, em condições muito supervisionadas, não é? Eu vou na farmácia e vou comprar um LSD. Não pode ser mais fácil você comprar um LSD do que você comprar um antibiótico. Porque, no final das contas, gente, o que nós temos que parar pra pensar é nós queremos viver numa sociedade onde todo mundo pode se drogar à vontade? É essa a sociedade que nós queremos viver? Eu acho que não. Mas, aparentemente, a pauta da esquerda é que sim. Eu acho que sociedade onde todos estão se drogando à vontade, não, é uma sociedade produtiva. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias pra você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame... Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. O jornalismo profissional morreu. O jornalismo profissional é uma porcaria. O jornalismo profissional não presta mais. O jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.